É do Marcos O que é isso? Ah, ele disse que a borboleta é feia, ele não é macho, ele não é bobo Até eu como sangue de aranha, só de aranha E o capanhoto é capanhota, de aranha pro pô Preconceito Ok, é verdade, também conversa Aranha é o aranha, moleque, por que isso não é preconceito? É aranha que vai dar o aranha Vai comer salsicha Ah, ele vai comer salsicha Dois, dois pãozinhos de pão É aranha Vai comer o capanhoto Ah, moça O paladar é seu, meu amigo Entre aranha e o capanhoto, ele vai ser o capanhoto Eu gosto de ver bem salsicha Pra comer Nunca eu gosto de ver assim um homem forte Como ele Vai comer, atenção, a bateria Vai comer, atenção, a bateria Vai comer Gente, tempos depois Ele morreu, ele morreu Ele morreu Não é essa fecha Fiz uma coisa, na primeira de dois, qual é ela fazer isso? Foi já parado Estava ali a perninha do capanhoto fazendo assim É o pico Mais uma Vai comer mais uma coisa, o paladar, tá certo? Que aranha Ah Vai comer, o paladar Fome, amigo, fome Aqui come, faz comendo, não quer comer um homem aranha? Não, 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 não Você alegre, já vai trabalhar O que é que é que é que é que é que é um homem aranha? É que é que é um homem aranha, é que é um homem aranha Quando foi que o senhor começou a comer os bichinhos todos? Não. 12 anos? Mas quando é que foi isso? O papai ia dar umashirt de dinheiro. Como é que era ele? O que era, a Bíblia deve ter um bichinho. E sempre os pais sempre souberam que você come os bichinhos. Ou seja, ele não quer dar um dinheiro para quem agora. Agora. Agora não, 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 ainda? É casado, não? Na casa, ela é fogo. Olha, a sua esposa, qual é o prato que ela faz? Qual é o prato que ela faz para o senhor que o seu bolo segue? É o domingo, senhor? Moço de espírito. Não se lembra uma boja de minhocas? Minhocas também? A esposa da ei, a esposa da ei? Não. A gente queria conhecer a esposa, não queria? Não vamos! Tem uma areia lá, vai vir a areia? Uma areia, só vai para ti? É agora, vamos lá! Vai vir a areia! Vamos ver a amareia! E aí? Chegou! Só em Portugal, que é muito legal! Vai comer! Cuidado! Vai sobrar! Vai sobrar! Vai sobrar! Vai sobrar! Vai sobrar! A lenda vai tentar pegar o corpo menor! A lenda vai ter se movido! Tá com fudinho! Ih! Gente, eu tô vendo! Ele tá tirando da linha! Agora! E agora? Pegou, pegou! Aí! Vai sobrar! É verdadeira! Faz a sua última salada! Já vi que é verdadeira? Isso aí comenta pro humano! Ih! É com pão o bolso, hein? O pão é só para se passar! Não precisa! Vem com o verão! Tchau! 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 Tchau!